Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de forno micro-ondas e dessa vez nós queremos frisar mais uma vez a fonte de alta tensão. A fonte de alta tensão é na realidade no forno micro-ondas a parte mais importante que o técnico ou o aprendiz deve procurar trabalhar ela de um modo para que possa fazer um serviço bem feito na fonte e compreender muito bem a fonte de alta tensão, pois é ela a responsável por triturar os nossos alimentos, assar, cozinhar ou queimar no forno micro-ondas. É a fonte de alta tensão. Então eu chamo a sua atenção agora para esta fonte. Nós vamos agora para a fonte de alta tensão. Vou colocar aqui entre parênteses, não, vou colocar bem aqui, entre parênteses, bem aqui, AT. O que é AT? São as duas letras iniciais de fonte de alta tensão, não é somente alta tensão, AT, que quer dizer AT. Doravante nós não vamos mais usar o nome por extenso e sim só a abreviação, ok? Olha, a fonte de alta tensão tem cinco componentes principais. São cinco componentes principais e básicos. Tem mais alguns outros que compõem essa fonte de alta tensão, mas tem os cinco principais e básicos. são eles. Trafo. Trafo. Chamado de transformador de alta tensão, tá? Então eu vou colocar aqui AT. Vem fusível, fusível de alta tensão, ok? Vem capacitor de alta tensão, aí vem aqui diodo, diodo de alta tensão, vem agora magnetron, tá? O magnetron é o responsável por toda alta tensão, tá bom? Então, aqui tem cinco componentes. Vamos falar desses cinco componentes detalhadamente para você não ter nenhum embaraço na hora de substituí-los no forno microondas ou de identificar defeitos neles no forno microondas. Primeiro é o trafo. O trafo, ele trabalha, já mostrei em uma aula passada, que é quase zero as medidas de impedância do trafo, né? Tem um que dá um 1, outro dá um 1,5. Então é mais ou menos aí. Eu já falei em uma aula passada. Então não é necessário falar mais nessa aula sobre o trafo. Eu diria que o trafo é o componente, vocês vão ver no percentual que eu vou colocar aqui no quadro, que menos dá defeito de todos esses componentes aqui da fonte de alta tensão, tá? É o trafo, é o que menos dá defeito. Bom, eu vou mostrar aqui na frente o símbolo desses componentes para vocês, tá? Vou usar uma outra caneta aqui para destacar melhor. Vou ver se ela destaca. O símbolo do trafo é assim, olha. Olha, acompanhe comigo aqui, olha. Aqui é o símbolo do trafo. Então, aqui ele é um trafo de 110 ou 220 volts AC. Então fica VAC, né? Esse trafo aqui é a entrada dele, tá? M, traga. A entrada que vem de onde? Entra nesses dois pontos aqui, ó. Certo? Aqui recebe AC. AC quer dizer uma tensão que não tem polaridade. É do tipo que vem lá da rede. A tensão que vem da rede. A alimentação da rede entra nesses dois pontos aqui para poder alimentar o meu trafo e o trafo fornecer a alimentação adequada para o circuito. Que circuito? O circuito de alta tensão. Aqui no circuito de alta tensão, desse outro lado do trafo, tem essa outra bobina aqui. E essa outra aqui. Veja que aqui agora teve duas bobinas. Duas bobinas aqui na saída. Essa bobina aqui é a bobina de 3 volts. Essa outra bobina aqui é a bobina de 2 mil volts. O trafo de alta tensão, ele fornece 2 mil volts. E aqui é a parte interna do transformador que fica para induzir o transformador. Isso aqui vai para o terra. Aqui, ó. Está vendo o símbolo de terra? Vem para cá. Porque aqui é a carcaça do transformador. E essa carcaça vem para o terra. Certo? Estão entendendo tudo direitinho? Aqui, nesses dois pontinhos, sai 3 volts. E aqui nesses dois, sai 2 mil volts. Certo? Para onde sai esses 2 mil volts? Bom, nós vamos ver agora. Para onde sai esses 2 mil volts? Agora aqui é o fusível, tá? Para que serve o fusível? O fusível é uma proteção, tá? O fusível é uma proteção do circuito. Ele trabalha assim. Se acontecer algum curto no trafo que fez com terra, algum lado desse fez com terra, ou acontecer alguma coisa no capacitor que ele entre em curto, também o fusível vai abrir. Se o trafo entrar em curto, ele abre. Se o fusível entrar em curto, ou seja, o capacitor entrar em curto, ele abre. Se o diodo entrar em curto, ele abre. Se o magnetron entrar em curto, ele abre. Para quê? Para proteger esse circuito, tá bom? Proteger o circuito de alta tensão. Então, o símbolo do trafo é esse aqui que vocês acabaram de ver. O símbolo do fusível é esse aqui. Olha aqui, ó. O símbolo do fusível. Vou fazer um símbolo de um fusível aqui, ó. Ó. Isso aqui é o símbolo de um fusível. Certo? Pode ser representado assim também, ó. Isso aqui é um fusível, tá? Colocou o vidro. Que é o emburgo dele. Ficou dentro dele assim. Esse é o símbolo que representa um fusível. Ok? Fusível. Zível. Tá? Símbolo do fusível. Aqui é o símbolo do transformador. Agora, o símbolo do capacitor. Vou mostrar para vocês o transformador. Olha, o transformador é esse aqui, tá? Tá aqui o transformador. Olha aí. Esse é o transformador de alta. O maior transformador que tem no fone micro-ondas, só. Tá? É esse aqui que é o transformador de alta. Agora, o fusível está aqui. O fusível de alta está aqui. Está aqui dentro, tá? Se eu tirar aqui, vocês vão ver lá que dentro. Não vou nem tirar. Vocês vão ver lá. É essa peça aqui e o fusível está aqui dentro. Ok? Queima e aí você tem que trocar. Aqui é o fusível de alta. Tá? Esse aqui. É esse aqui. E esse aqui é esse aqui. Que é o trafo. Ok? Trafo de alta. Agora, eu vou mostrar para vocês o capacitor de alta. Tá? Aqui está o capacitor de alta. Esse é o capacitor que realmente faz a diferença. Esse capacitor, ele... O isolamento dele é de 2.000 volts. Ou seja, é sempre colocado em isolamento de 2.100 a 2.200 volts. Por quê? Porque sai 2.000 volts aqui e vai para o capacitor. Então, ele tem que suportar esses 2.000 volts. Por isso, ele tem esse isolamento de 2.100 a 2.200 volts. Dentro desse capacitor, tem um resistor. Esse resistor é em torno de 10 megas. Para que serve esse resistor dentro desse capacitor? Para fazer a descarga. Todas as vezes que você desliga o fone micro-ondas, ele descarrega esse capacitor. É a função. Para que ele não fique carregado, para não prejudicar os técnicos quando for fazer manutenção, ou quem sabe um curioso que não seja técnico e não tem instrução. Então, por isso, já tem esse resistor internamente no capacitor para descarregar na hora que desliga o forno. Certo. Esse capacitor, ele é construído de placas de papel com plaquinhas de metais dentro dele e os terminais grudados nas placas de metais, os dois terminais. Olha, você vai ver os capacitores que tem dois conectores em cada terminal e dois conectores no outro. Vai ter capacitor que tem só um conector do lado e dois do outro. Já tem outros que tem quatro conectorzinhos do lado e dois do outro. Então, você pode perguntar, faz diferença se eu ligar em um conectorzinho desse, o conector que vem aqui, por exemplo, o diodo. O diodo é ligado aqui, eu posso ligar aqui ou aqui, em qualquer lugar. Você pode ligar aqui ou aqui, ou os capacitores são quatro, você pode ligar de cá e de cá. Deixa eu ver se eu tenho algum que é quatro aqui, não, não tenho. Então, você pode ligar em qualquer um que vinha aqui. Por quê? Porque aqui só é um terminal, em qualquer um que você ligar não vai ter problema. Esse daqui do mesmo modo. E outra, esse capacitor, tanto faz você ligar ele assim, como ligar ele assim. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque ele não tem polaridade. É um capacitor bipolar. Ele aceita as duas posições. Então, portanto, não tem polaridade. Você pode ligar de qualquer lado que não tem problema. E qual o símbolo do capacitor, professor? O símbolo do capacitor, olha, eu vou colocar aqui. Olha o capacitor aqui. E aqui está o símbolo do capacitor. Aqui, olha. O símbolo dele é igual, tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Porque ele não tem polaridade. Se ele tivesse, eu tinha que diferenciar. E além de diferenciar, eu ainda tinha que colocar os sinais. Digamos, um sinal de mais aqui, um sinal de menos aqui, ou vice-versa. Mas, no caso, como ele não tem polaridade, eu não posso colocar esses sinais. E nem tampouco mudar a forma do símbolo do capacitor aqui. É isso aí. Isso aqui é o capacitor de alta. Capacitor de alta tensão. Capacitor A T. Capacitor de alta. Este é o capacitor de alta do forno de micro-ondas. Agora, nós já vimos o símbolo do fusível, o símbolo do trafo, o símbolo do fusível, o símbolo do capacitor. Agora, o diodo. O diodo de alta. O que é o diodo de alta? Olha ele aqui. Olha o diodo de alta aqui. É isso aqui. Que eu mostrei agora que é ligado no capacitor. Então, é esse aqui. Qual o símbolo do diodo de alta? Está aqui. Olha. O símbolo do diodo de alta. Atenção, que o quadro é um pouco resumido aqui. Então, é assim. Tã. 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 Aqui é o símbolo do diodo. Diodo de alta. E aqui é o catodo. E aqui é o anode. Tã. Tã. Esse diodo, já assim, nós vamos fazer as ligações dele para vocês verem como se liga. Esse lado aqui do catodo é que vai no aterramento, né? Esse aqui é o aterramento do trafo. Aqui é o fusível. E aqui o diodo. E aqui o magnetron. Vamos fazer agora do magnetron. Sim. Esse diodo é um diodo para 2.000 volts, tá? De 2.000 volts acima de 2.000 volts. Porque ele vai trabalhar conduzindo para carregar o capacitor. Então, ele vai trabalhar conduzindo para carregar o capacitor com 2.000 volts, tá bom? Então, eu vou mostrar agora isso para vocês. Vou fazer aqui o símbolo do magnetron. Aqui, o magnetron a gente faz assim. Ó. Está vendo essa peça aqui? Esse aqui é o magnetron. Aqui no meio, um tubinho. Desse tubinho, eu faço um outro tubinho saindo para cá. E daqui, eu faço dois pinos para cá. Está vendo aqui? Esses dois pinos aqui, é o filamento do magnetron. Eu poderia fazer ele para baixo, tá? De repente, identificaria melhor, porque geralmente ele vem para baixo. Então, eu poderia colocar para cá. Já que eu estou fazendo para cá, eu vou apagar aqui, tá bom? O lado que eu coloquei para cima. Mas isso, como eu estou fazendo uma ilustração, não precisar você se preocupar. Mas eu entendo que quem está começando deve, na realidade, compreender bem. E é por isso que eu estou detalhando aqui, passo a passo, para você compreender bem. Então, está aí o magnetron, certo? Está aí o magnetron. E aqui, essa entrada aqui. E aqui, essa saída. Certo? Então, o magnetron é essa peça aqui. Está vendo? Essa peça aqui. E esses dois pininhos aqui, olha, são os pinos do filamento. Que são esses dois aqui, filamento. 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 E esse pino aqui é a antena. Essa aqui, olha. A antena do magnetron. E aqui, o filamento. Agora, há algo interessante nesse magnetron, nessa peça. Esse filamento, acompanhe comigo. Eu, talvez, eu deveria apagar aqui, para mim, mostrar melhor para vocês. Então, já que mostrei o magnetron aqui, eu vou apagar, para que eu possa mostrar melhor para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí